Olá, torcida Tricolor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Blog Tricolor Soberano. E apesar do empate amargo contra o Juventude nessa tarde de domingo, o São Paulo termina o dia com uma boa notícia, a contratação do volante uruguaio Gabriel Neves. Ele é o novo reforço do São Paulo, vai vir por empréstimo até dezembro de 2022, com opção de compra, com prioridade de compra do São Paulo, do jogador. Ainda não foram divulgados valores da compra do jogador, mas futuramente devem divulgar, assim como foi o de Benítez, que por um bom tempo não divulgaram e depois a gente ficou sabendo quais são os valores. É um jogador que vai vir para ser o primeiro jogador que vai poder rivalizar com o Luan ali como primeiro volante, e ele também joga de meia central, um pouco menos, mas a posição dele é mais como volante. Ele jogava no Nacional do Uruguai, teve 91 jogos lá no Nacional, conseguiu marcar 4 gols em 3 assistências. É um jogador do que canhoto, não fez tantos gols porque ele é volante, o volante não faz muitos gols, assim como o Luan mesmo, que ele fez 2 ou 3 gols em toda a sua carreira no São Paulo, apesar de ser um grande jogador na sua posição. E o Gabriel Neves fez para a posição de primeiro volante, fez até que bastante gols pelo time do Nacional lá no Uruguai. Ele jogou um jogo da Copa América do ano passado pela seleção uruguaia, é um jogador que então já passou por seleção. Alguns jogos ele fez pela seleção de base de Uruguai, é um jogador de 1,71m de altura. Um jogador que lá dentro do Uruguai ele é falado como uma grande promessa para o futebol uruguaio. Com 24 anos, ele tem 24 anos, com 24 anos ele ainda tem muito a evoluir e tende a ser um jogador que vai e vai figurar bastante na seleção uruguaia, principalmente se conseguir bem no São Paulo, outros times futuramente, que a gente espera que ele consiga desempenhar esse futebol dele, que levou ele para a seleção uruguaia, que levou todo esse destaque dele lá no Nacional. Os últimos jogos do Nacional ele estava ficando meio que no banco, muito por conta da saída dele, que já estava quase a saída de graça dele no final do ano. O Nacional daí fez um acordo com ele para renovar por um ano e emprestar para o São Paulo ele, que ele iria sair de graça do Nacional, mas o Nacional conseguiu achar essa maneira de não sair sem ganhar nada nessa negociação. E o jogador deve passar por exames no São Paulo amanhã de manhã, segunda-feira, e com tudo isso dando certo, os exames derem todas as expectativas do São Paulo, ele deve assinar o contrato com o São Paulo, que já está tudo certo para isso, apenas falta o resultado dos exames, mas essas são só algumas questões que logo serão resolvidas. e o São Paulo deve, durante essa semana, principalmente por não ter jogos, deve anunciar o jogador e esperamos que, quem sabe, possa ser anunciado, ter uma coletiva juntamente com outro jogador muito conhecido da nossa torcida, que é o Caleri, numa posição também muito importante para o São Paulo, que diferente do Neves, que vai vir para rivalizar com o Luan ou com um segundo volante, uma posição ali, mas só que vai ser um jogador que vai poder compor a falta do Luan em alguns jogos, vão ser dois jogadores brigando pela posição, o Caleri é um jogador que a gente precisa, numa posição que a gente não tem nenhum jogador daquela posição, a gente tem o Eder mesmo, que não é muito a dele, o Pablo nem se fala, a gente sabe que ele está lá só para preencher um lugar que não tem ninguém, Luciano não é dele, o Luciano vai brigar mais por vaga com o Igone, atualmente o Igone é o titular da posição e tem a garotada da base, o Marquinhos, que já mostrou ser muito bom, o Luan, que eu vi bastante jogos dele na base, vem jogando muito bem, ele mesmo sem jogar muitos jogos, ele é artilheiro do São Paulo, artilheiro da competição e hoje estreou muito bem pelo time profissional do São Paulo. Então, vamos comemorar essa contratação do São Paulo, que é muito importante, para mim é uma das três posições que o São Paulo mais precisava de um jogador, que uma é goleiro, que também tem a chance de contratação do goleiro Ivan, que vai ter mais notícias durante a semana, eu vou trazendo aqui para vocês, o atacante pode ser o Caleri e essa contratação do Gabriel Neves. Além de um zagueiro canhoto também é importante, mas eu acho que o São Paulo consegue se virar até sem ele, do que essas outras posições que o São Paulo está bem carente. Se você gostou da contratação, deixa um like no vídeo, comenta aqui o que você achou da contratação, se você já viu algum jogo do jogador, se inscreve no canal e até a próxima!